A Macadun é um aplicativo para eventos que melhora a interação entre o participante e o palestrante. Então o participante pode ver a programação utilizada, enviar perguntas a qualquer momento, fazer o download de slides e avaliar cada uma das palestras de forma bastante simples. A gente nasceu dia 20 do 10 do ano passado e a gente já começou a fazer vários eventos, já fez mais de 30 durante esse período. Alguns deles bastante grandes, como por exemplo o Fizzly, que foi um evento para mais de 4 mil pessoas, um evento bastante importante. Nesse processo a gente vem sim cobrando, nos últimos três meses a gente faturou 20 mil reais mais ou menos. Para ser bem exato, agora mesmo, a gente estava apresentando e na saída veio algumas pessoas da banca, cara, eu acho que isso aqui está errado, eu acho que está certo, eu acho que a gente podia fazer. Então além de todo o processo das pessoas verem o que está acontecendo com a gente, ainda tem evolução de pessoas vindo conversar comigo. E ontem, ontem, veio uma pessoa da Argentina, bah, eu quero botar em um evento meu no ano que vem. Então tem um processo de networking que é bem importante disso aqui. Na verdade foram meio que atendidos, assim, esse processo. Um de conversar com gente bem diferente, eu conversei com startups que estão em outro processo, em outro mundo, em outro nível e veio coisa para mim. Conversei com mentores aqui que daqui a pouco podem nos ajudar de alguma forma ou outra. Então essa história de conhecer gente do ambiente, de um que eu não conheço, porque eu sou do sul, daqui a pouco no Rio aqui está acontecendo bastante coisa, me atendeu, assim. Realmente, eu acho que a gente vai fazer isso aqui um pouco melhor do que a gente chegou. A gente vai fazer isso aqui um pouco melhor do que a gente vai fazer isso aqui um pouco melhor do que a gente vai fazer isso aqui um pouco melhor do que a gente vai fazer isso aqui um pouco melhor do que a gente vai fazer isso aqui um pouco melhor do que a gente vai fazer isso aqui um pouco melhor do que a gente vai fazer isso aqui um pouco melhor do que a gente vai fazer isso aqui um pouco melhor do que a gente vai fazer isso aqui um pouco melhor do que a gente vai fazer isso aqui um pouco melhor do que a gente vai fazer isso aqui um pouco melhor do que a gente vai fazer isso aqui um pouco melhor do que a gente vai fazer isso aqui um pouco melhor do que a gente vai fazer isso aqui um pouco melhor do que a gente vai fazer isso aqui um pouco melhor do que a gente vai fazer isso aqui um pouco melhor do que a gente vai fazer isso aqui um pouco melhor do que a gente vai fazer isso aqui um pouco melhor do que a gente vai fazer isso aqui um pouco melhor do que a gente vai fazer isso aqui um pouco melhor do que a